A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que a gente possa começar hoje o nosso dia de estudo rogando as bênçãos sempre de Jesus, né? Nossa gratidão a Jesus por estar nesse canal, pela possibilidade de pensarmos sobre a vida e com certeza estarmos dentro desse projeto espiritual, desse projeto da Rádio Rio de Janeiro, em que estamos estudando, aos pouquinhos, a obra de André Luiz. Temos a obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, através de Chico Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo oitavo, que fala sobre evolução em metabolismo. E hoje vamos começar o subtítulo que ele intitulou como Excitações Químicas. Governando as células físicas, os agentes de natureza espiritual se evidenciam em todos os processos da nutrição, motivando as chamadas excitações químicas, também classificáveis por quiomiotactismo eletromagnético. Então vamos ver o que é isso. Quiomiotactismo é a propriedade de atração ou repulsão do protoplasma, a massa celular, em relação a certas substâncias sobre os seres vivos. Aí o exemplo é os espermatozoides quando caminham em direção ao óvulo. E todo mundo sabe, tem no filmezinho, vem aquelezinho todinho e é atraído, um é atraído. É muito interessante, o óvulo faz aquela protoperância e só um entra, só um chega. Isso é o que é chamado de quimiotactismo. E ele fala, então, é eletromagnético, e aí é eletromagnético. O princípio inteligente, tocado por múltiplos estímulos sobre o império de atrações e repulsões, aure elementos quimiotácticos, quer dizer, quimiotácticos, vem de quimiotaticismo, né? É, vem dessa propriedade de atração. Elementos quimiotácticos eletromagnéticos no laboratório das forças universais, através da respiração, para conservar-se e defender-se, preservando os valores de reprodução e sustentação. Então é o princípio inteligente, né? Aprendendo isso, que está na lei de Deus. Que está na lei de Deus. A questão da atração, aprendendo o valor de quê? De reprodução, mas não só a reprodução, também a sustentação. É assim que as células masculinas dos fetos são atraídas pelo ácido málico, enquanto as bactérias se movimentam, obedecendo também a estímulos de ordem química. Os óvulos de certos peixes e equinodermos, entre estes o ouriço do mar, então equinodermo e ouriço do mar, tá? A gente já sabe o que é, né? Tem a presença da fêmea que os deita, tem o poder de atrair os espermatozoides separados da mesma espécie, demonstrando que arrojam de si mesmos substância específica na perpetuação que lhes é própria. É belíssimo isso, né? Como é que pode? E aí a gente não pode pensar que é obra do acaso e nem a gente pode se ver como o algo do acaso. Não. Há um planejamento, há um controle, há um objetivo, há um cuidado. Entre os animais, as células de reprodução segregam substâncias particulares com que se procuram mutuamente, evoluindo o veículo psicosomático para mais altos níveis de consciência sobre as mais amplas formas de quimiotropismo constante em base de excitações exógenas e endógenas. Exógenas são as exteriores e endógenas as internas. Então, essa atração, esse quimiotropismo, que a gente já entendeu, né? É bem graças a esse elucidário que nos ajuda muito nessa relação de aproximação ou afastamento de um organismo em relação à fonte de um estímulo que opera sobre a ação exercida. Por certas substâncias químicas, então, tem certas substâncias que excitam, promovem, auxiliam a atração ou a repulsão, né? Então, isso funciona em todo o nosso organismo. Eu vou trazer uma forma muito simples. Quando a gente, às vezes, fala assim, Engraçado, eu não me dou bem com, vamos dizer, eu não me dou bem com conhame. Tem gente que fala isso. Só de pegar no inhame, eu começo a ficar coçando, fico todo empolado, né? Essa questão toda. Observa só. Não quer dizer que o inhame não seja um bom alimento. Ele é um excelente alimento, né? Inclusive, com características, assim, de reforço do sistema imunológico muito boas, muito boas mesmo. Mas, naquele organismo, há alguma coisa, e quase sempre é uma alergia de contato, né? Mas, graças a essa reação que a criatura tem, ela quase sempre nem come. Não, eu sou alérgica, não vou comer, não tem jeito nenhum. Quer dizer, tem alguma coisa naquele organismo que faz com que esse quimiotropismo, né? Esse funcionamento dela rejeite, rejeite, por enquanto, aquela substância ou algum elemento que está contido ali no inhame. Então, eu trouxe um exemplo bem simplesinho, gente, mas é para a gente fixar no nosso pensamento, né? O nosso entendimento. Então, ele vem para um outro título agora, muito bom, eu acho que interessa a todos nós. Muito, é bem atual, né? Bem usável, né? Administração do metabolismo. Laborando pacientemente nos séculos e alcançando a civilização elementar do paleolítico. A gente sabe que o paleolítico foi um dos períodos da nossa, da evolução, né? Da nossa, da nossa evolução antropológica, vamos dizer assim. A mente humana controla, então, quase que plenamente o corpo que se exprime, formado sob a tutela e o auxílio incessante dos construtores espirituais, passando a administrar as ocorrências do metabolismo em sua organização e adaptação, através da coordenação dos seus próprios impulsos sobre os elementos albuminoides do citoplasma, em que as forças físicas e espirituais se jundem no campo da experiência terrestre. Então, albuminoide é uma palavrinha que tem a ver com albumina, né? Que é de natureza da albumina, que é a denominação comum a todas as proteínas solúveis na água e coaguláveis por aquecimento, como a clara do ovo. Esse é fácil, né? A albumina, a gente sabe que, assim, o ovo, ele é elogiado, que tem a proteína mais pura, que é a albumina, né? E a gente sabe que, quando há o aquecimento, a clara do ovo, ela é solúvel na água. A gente coloca na água, ela é solúvel. Mas se a gente aquecer, forma o quê? Aquele conjunto branquinho, né? Branquinho, branquinho mesmo, no contato com o calor, né? Então, ele vem colocando. A partir desse planeio lítico, a gente vai, com o auxílio, a tutela desses construtores espirituais, a gente começa a administrar as ocorrências do metabolismo, né? E aí, através da coordenação dos nossos próprios impulsos, sobre os elementos albuminoides do citoplasma, daqueles elementos passíveis de transformação através do calor e que são solúveis em água, em que as forças físicas e espirituais se juntam, né? Se unem no campo da experiência terrestre. Os sistemas enzimáticos, e a gente viu ainda há pouco o que eram as enzimas, revelam-se definidos e as glândulas e secreções internas fabricam variados produtos, refletindo o trabalho dos centros vitais da alma. E aí a gente já está pensando, né? Nessas glândulas maravilhosas de secreção interna que os nossos endocrinologistas estudam tanto e nos ajudam tanto a manter o equilíbrio, né? Que quase sempre há um desequilibriozinho. E vamos ver entre elas, a gente tem uma da tireoide, né? É uma. E eu vou falar tireoide porque quase sempre a criatura vai... Eu tenho que, no exame, tenho que verificar como é que está a questão da tireoxina para ver quais são os cuidados que eu vou precisar empreender na manutenção da minha saúde. Bem, amigos, nós estamos aqui pelas ondas queridas, fraternas, e a gente falar isso não é porque está decorado, não, meus amigos. É porque o sentimento de fraternidade e de gratidão por termos uma emissora espírita que tem o compromisso de divulgar a doutrina espírita e que tem a ética na sua questão comercial, e a gente tem que frisar tudo isso, né? O porquê se pede tanto a nossa rádio em momento algum ela veicula propaganda de cigarros, propaganda de bebidas, né? E isso parece que não, mas nesse nosso movimento de consumo, da sociedade de consumo, é muito difícil, né? Até muitas vezes fazer a propaganda de supermercado. Como eu já falei, a gente vê pela TV, a gente escuta pelo rádio mesmo, aparece quase sempre a bebida como um cartão de visitas. E com certeza, né? A rádio, dentro do esquema belíssimo, de coerência entre o que a doutrina ensina, o que Jesus ensina e a captação dos meios de sobrevivência, de recursos, né? Conta sempre com a nossa colaboração, nós que acreditamos nesta ideia, nós que abraçamos esta ideia. Então é algo, assim, muito bom e ao longo do tempo nós temos, assim, observado o quanto essa rádio é útil para tantos corações. Talvez, para aquele companheiro que tem uma habilidade ou um acesso maior a outros veículos de comunicação, a outras mídias, ele possa até achar assim, ah, mas o radinho, o radinho, isso aí já é algo meio obsoleto. Mas quanta gente que é através do radinho, e muitas vezes o radinho de pilha que está sintonizado nessa rádio, quanta noite mal dormida ou quanta noite insônia é amenizada através da programação da Rádio Rio de Janeiro dele, e aí aquele pensamento pernicioso, ele sai, ele é substituído por um pensamento melhor, por uma ideia elevada, por uma ideia edificante. Então é por isso, amigos, eu desculpe esse tempinho que eu gastei, mas para explicar o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa gratidão à nossa Rádio Rio de Janeiro. Então vamos continuar na administração do metabolismo, vamos lá. Hormônios e parormônios, fermentos e cofermentos, vitaminas e outros controladores químicos, tanto quanto preciosas reservas nutritivas, equacionam os problemas orgânicos, harmonizando-se em produção e níveis precisos, na cota de determinados percentuais, conforme as ordens instintivas da mente. Todos os serviços da província biológica, inclusive as emoções mais íntimas, são sustentados por semelhantes recursos, constantemente lançados pelo próprio espírito, no cósmo de energia dinâmica em que se manifesta. Experiências valiosas, eventuadas com pleno êxito, comprovaram que a própria miosina ou sistema albuminoide da contração muscular, detém consigo as qualidades de um fermento. A adenocinatrifosfatase, responsável pela catálise da reação química fundamental, que exonera a energia indispensável ao refazimento das partículas miosínicas dos tecidos musculares. Então, vamos observar aqui o que é miosina? A gente precisa ter essa informação, não é, amigos? Miosina é a substância proteica, tem proteína, do tecido muscular, a qual contribui no mecanismo de contração e relaxamento dos músculos e cuja formação é causa da rigidez cadavérica, né? Porque o catáver não contrai nem distende mais o músculo, certo? E a gente viu a questão do sistema albuminoide, que é a questão da albumina, lembra da clara de ovo, que ela é solúvel em água, mas diante do calor, ela coagula, não é? Ela para, então, é o sistema albuminoide. E esse outro nome? A denosina trifosfatase é a principal substância que provoca a liberação de energia para as células e até por isso que é um nome tão importante, porque é essa energia para a célula, para as células que nos dá a vitalidade, a vitalidade. Então, é a qualidade de um fermento, porque não é o fermento que faz o bolo, o pão crescer? É o fermento. E é esse fermento, é essa substância que faz a gente ter essa vitalidade. Lembra que eu pedi para a gente guardar a palavra energia? É essa busca da energia, que muitas vezes eu coloco essa questão da energia só no sentido da energia física no sentido da energia material. E daqui a pouquinho a gente aguarda um pouco, que a gente vai conversar um pouco sobre a questão de energia. Porque a gente vai falar agora sobre a questão da catálise. O que é catálise? Processo pelo qual a velocidade de uma reação é influenciada por uma substância sem que essa seja quimicamente modificada. Então, não há uma modificação química na substância. Mas a velocidade daquela reação ela é aumentada, influenciada a esse fenômeno se dá o nome de catálise, que é o que ele fala aqui. E ele fala na miosínicas, nessas partículas miosínicas. Vamos observar aqui. Miosina é a substância, já falei, proteica do tecido muscular, a qual contribui no mecanismo de contração e relaxamento dos músculos e cuja formação é a causa da rigidez cadavérica. Então, eu vou ler de novo esse parágrafo. Aliás, até o anterior quando ele diz assim, todos os serviços da província biológica, inclusive as emoções mais íntimas, são sustentadas por semelhante recurso, constantemente lançados pelo próprio espírito no cósmio da energia dinâmica em que se manifesta. experiências valiosas efetuadas com pleno êxito comprovaram que a própria miosina ou sistema albuminoide da contração muscular detém consigo as qualidades do fermento, a adenocina trifosfatase, responsável pela catálise da reação química fundamental que exonera a energia indispensável ao refazimento das partículas miosínicas dos desíduos musculares. E aí, lembra que eu pedi para vocês guardarem a palavrinha energia? e quando a gente fala em energia a gente pensa em que? Em força para o trabalho. E quando eu penso em força para o trabalho quase sempre eu associo a força física a esta força material que faz eu realizar grandes coisas na minha vida e muitas vezes eu começo a perceber que com o passar do tempo eu vou perdendo esta força material e eu falo assim eu estou perdendo energia ah se eu tivesse 20 anos ah se isso acontecesse há 10 anos atrás eu dava conta de tudo eu fazia isso aquilo aquilo outro mas vamos observar que André Luiz aqui quando ele fala em energia ele fala todo o serviço da província biológica então tudo certo que ao longo do tempo vai havendo o mesmo desgaste natural do nosso feículo físico porque ele é matéria e a matéria ela é perecível ela é transformável ela é transformável ela é reciclável a gente até brinca com isso a matéria ela tem propriedade mas ele fala que esses serviços da província todos os serviços da província biológica inclusive as emoções mais íntimas são sustentadas são sustentadas por semelhantes recursos e que recurso é esse conforme as ordens instintivas da mente então essa produção em níveis precisos na cota de determinados percentuais conforme as ordens instintivas da mente então a gente já está colocando aqui energia não só a serviço da província biológica mas também a serviço das emoções mais íntimas porque o meu corpo pode estar se desgastando mas a minha capacidade de amar não se desgasta ela se potencializa o meu corpo pode estar desgastando a minha mão pode não ter a mesma coordenação a mesma firmeza que eu tinha na juventude mas a minha capacidade de perdoar ela pode se potencializar pode ser que as minhas pernas não tenham a mesma força que tinham há um tempo atrás mas o meu poder de vibrar pelo bem esse pode ser potencializado pode ser até que os meus joelhos não estejam me obedecendo tanto estejam inchados estejam aquilosados com dificuldades mas a flexibilidade que eu aprendi ao longo dessa encarnação a ter no trato com as criaturas o exercício da compreensão da tolerância da indulgência graças a experiência acumulada ele está potencializado até porque nós conhecemos a doutrina espírita até porque nós conhecemos Jesus até porque nós temos certeza da tarefa que necessitamos realizar temos amigos espirituais estamos diante de um futuro grandioso e generoso então gente a produção de energia está ligada a isso não só a energia física mas o campo da energia das emoções tudo isso está sendo sediado pela nossa mente pelo nosso campo mental vamos experimentar hoje mesmo ele seja jovenzinho e que o corpo esteja a mil tudo muito bem mas vamos começar a exercitar a potencializar essa nossa energia mental vamos pensar no bem querer o bem falar no bem espalhar alegria espalhar esperança espalhar auxílio espalhar paz vamos modificar o campo espiritual a nossa volta vamos qualificar com aquilo que tivermos de melhor isso também é energia isso também é metabolismo muita paz a rádio rio de janeiro apresentou programa estudo das obras de andré luiz espalh 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 Obrigado.